Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Atenção estudantes que estão de olho em vagas no ensino superior. Amanhã começam as inscrições para o ProUni com bolsas em instituições particulares. Amanhã também sai o resultado do Sisu com vagas em universidades federais. A repórter Cláudia Boiunga tem as informações. O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em universidades particulares de todo o país. Para participar, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal de até 3 salários mínimos por pessoa. As inscrições começam amanhã e vão até esta sexta-feira. São quase 170 mil bolsas em mais de mil instituições. Cerca de 60 mil delas são integrais e mais de 100 mil bolsas dão 50% de desconto na mensalidade. Já é possível pesquisar o que está sendo oferecido no site do ProUni. O resultado da primeira chamada sai no dia 21 de julho. E o Sisu, Sistema de Seleção Unificada, encerrou as inscrições na sexta-feira com quase 815 mil inscrições. Desse total, cerca de 425 mil inscritos disputam mais de 50 mil vagas em 57 universidades públicas. Através do Sisu, instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos que fizeram o Enem. Do Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga para o Governo Agora. Mais de 400 milhões de reais em multas já foram aplicadas no combate ao desmatamento na Amazônia Legal. E com o período de queimadas, as Forças Armadas vão continuar atuando na região até novembro, com a Operação Verde Brasil 2. O governo prorrogou a atuação das Forças Armadas na faixa de fronteira, nas terras indígenas, nas unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas federais nos estados da Amazônia Legal, até 6 de novembro deste ano. Com a decisão, fica estendido o prazo para a realização da Operação Verde Brasil 2, que tem como foco o combate a incêndios e ao desmatamento ilegal. Desde que a operação começou em 11 de maio deste ano, já foram apreendidos quase 28 mil metros cúbicos de madeira ilegal e aplicados mais de 406 milhões de reais em multas. A gente fica por aqui, nos acompanhe também pelas redes sociais. Uma boa tarde para você e até a próxima. Tchau, tchau.